Mas agora nós vamos pro quadro tirando as suas dúvidas com a participação do Dr. Eduardo e olha só Quais os sinais que a gengiva mostra quando ela não está saudável e o que fazer? Bom dia Dr. Eduardo Tirando suas dúvidas Oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde vive o melhor da vida, previna-se Ivisar Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Bom dia Maíta Respondendo a pergunta da telespectadora Uma gengiva saudável, ela apresenta algumas características clínicas que são comuns em todas as pessoas Uma gengiva com aspecto de normalidade, ela se mostra com uma cor rosa Um rosa pálido Uma parte dela, por exemplo, tem um aspecto superficial parecido com o aspecto de casca de laranja E ela fica bem estável, é bem aderida à estrutura subjacente que é o osso Então ao toque da escova de dente ou ao fio dental, uma gengiva saudável, por exemplo, ela não sangra E usualmente os pacientes têm até receio de passar o fio com determinada característica Exatamente com medo de tocar a gengiva no sentido de machucá-la E isso não acontece O tecido gengival saudável, ele é fibroso, ele é estável E ele é capaz de receber contato com o fio dental e com escovas de dente Sem ser lesionado E é isso que diferencia a característica de uma gengiva saudável para uma gengiva inflamada A gengiva inflamada, por outro lado, ela se mostra avermelhada com edema, que é o inchaço Brilhante E capaz de sangrar ao menor contato, seja com o fio dental, seja com a escova de dente Ou mesmo num procedimento clínico, procedimento de sondagem Do tecido inflamado, ele sangra E o tecido natural, saudável, não sangra Essas são basicamente as diferenças entre as duas condições E ao perceber sangramento gengival, a pessoa deve procurar um profissional Para investigar as razões e os motivos do sangramento Se ele é passível de ser ajustado pelo próprio paciente através de um controle melhor da higienização Ou de uma atuação profissional específica E aí